Lua, quando cê vai voltar? Tô aqui te esperando Lua, por que você se foi? Eu precisando tanto conversar contigo E estou trancado no meu quarto Esperando você voltar Lua, por que você se foi? Tô precisando tanto conversar contigo E estou trancado no meu quarto Esperando você voltar Virei mais uma garrafa de vinho Que nunca me deixou nessa caldinha insônia Tô cauteado mais uma vez fui alana E a minha mente já dizia Que eu ousava não acreditar E a lua nunca mais ia voltar Que a lua nunca mais ia voltar Mesmo você tão perto eu te sinto tão longe Brigas atrás de briga e só vai nos levar aonde? Então me diz o que tu tens a dizer E se não tiver, se prepare pra reler Todas as mensagens que um dia eu enviei E as lembranças que no tempo eu marquei Pedir desculpa se eu não fui suficiente Eu não tive tempo pra mim Eu só te vim pra gente Lua, por que você se foi? Tô precisando tanto conversar contigo E estou trancado no meu quarto Esperando você voltar Lua, por que você se foi? Tô precisando tanto conversar contigo E estou trancado no meu quarto Esperando você voltar Virei mais uma garrafa de vinho Que nunca me deixei nessa taldinha insônia Tô cauteado mas uma vez fui alona E a minha mente já dizia E eu ousava não acreditar Que a lua nunca mais ia voltar E a lua nunca mais ia voltar